Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucani Shopping. Seja bem-vindo, bem-vinda e se você é novo aqui nesse canal, deixe seu like aí pra ajudar a gente a alcançar mais pessoas que possam se interessar por esse assunto. Vou falar pra vocês sobre como que vocês podem usar a andiroba pura e como que vocês fazem pra tornar ela líquida. Vamos lá? Então, eu recebo algumas perguntas às vezes que as pessoas me perguntam o que eu faço com a andiroba quando ela tá assim, densa, né? Então ela começa a ficar sólida. De acordo com a temperatura, o clima e o lugar onde vocês estão e a época do ano, ela vai ficar assim mais resistente, mais dura. E aí o pessoal entra em pânico porque, né, comprou o vidrinho e não tem como utilizar porque tá durinho ali dentro. Então, gente, é muito simples. Vocês fazem um banho-maria. O que é o banho-maria? Água quente num recipiente, vocês colocam o vidrinho de vocês ou o pote onde tá a andiroba e aí ela, com alguns minutos, alguns segundos, dependendo, ela já começa a retornar pro estado líquido. Então, por que que acontece isso com a andiroba? Porque quando ela é pura, ela condensa, tá, gente? Então, isso é um significado de que vocês estão usando um óleo vegetal puro. Isso também acontece com as manteigas, com as ceras, com alguns tipos de óleo resinas e vocês podem, uma das maneiras, dependendo da finalidade, né, uma das maneiras de vocês tornarem isso utilizável é fazendo um banho-maria que eu vou mostrar aqui rapidinho agora pra vocês. Vamos lá? Então, pessoal, já fervi a água, tá? Eu vou colocá-la aqui nesse recipiente, dá pra ver o vapor dela saindo aí e coloca até uma certa quantidade e aí você... Em questão de segundos, ó, pessoal, ó a diferença. Então, isso aqui vai voltar a andiroba de vocês pro estado líquido e aí vocês vão poder utilizar e fazer o produto que vocês querem. Então, pessoal, pra quem tinha dúvida, olha aqui como ela já ficou líquida agora, tá? E é isso, tá, gente? Então, espero que tenha ajudado vocês e quem curtiu esse vídeo, se inscreva aí no nosso canal que tem bastante dica legal aqui e eu espero vocês no próximo vídeo. Gratidão! Tchau, tchau!